Conheça seu Salvador mais e mais Em 2 Pedro 1, versículos de 1 a 3 diz Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo Receberam conosco uma fé igualmente valiosa Graça e paz lhes sejam multiplicadas Pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos Para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude Meu amado irmão e irmã Há sim o favor imerecido de Deus A sua paz, xalom Que inclui saúde, provisão e bem-estar total São multiplicados em sua vida por meio do conhecimento de Jesus Quanto mais você conhece Jesus Mais você será capaz de acessar o suprimento constante de seu favor Cura e provisão Meu amado, toda resposta de que você precisa Quer tem a ver com suas finanças, saúde, carreira ou vida familiar É encontrado em saber mais sobre Jesus de maneira pessoal e íntima Eu oro para que todos os dias Ao estudar as escrituras Ou ouvir sermões centrados em Cristo O Espírito Santo O Espírito Santo abra seus olhos para ver mais de Jesus Quem me segue há algum tempo sabe o quanto eu falo de intimidade com Deus E isso deve ser o foco da sua caminhada cristã No salmo 118, versículos 14 e 15 diz Senhor é minha força e o meu cântico Porque ele me salvou Nas tendas dos justos A voz de júbilo e de salvação A destra do Senhor faz proezas Meu amado A felicidade é o resultado de um relacionamento radical e profundo com Deus Se quisermos caminhar em vitória Temos que investir tempo em nosso relacionamento com o Senhor Há muito a descobrir sobre seus planos para nós Nossa felicidade não durará Se não obedecermos a Deus ao buscá-lo com todo o nosso coração Deus quer que realmente falemos com Ele E atentemos as suas respostas Passe tempo suficiente com Ele Logo nas primeiras horas da manhã Para caminhar em vitória Durante todo o restante do seu dia O que nós vemos nos dias de hoje São cristãos distantes de Deus Não possuem relacionamento Muito menos intimidade com o Senhor Em Gálatas 5,16 diz Digo porém Andai no Espírito E jamais satisfareis a concupiscência da carne Muitos cristãos Dão seu tempo ao serviço de Deus Mas deixam de passar tempo pessoal na presença dEle Deus quer que habitemos nele Não apenas que o visitemos ocasionalmente Jesus disse Se vocês permanecerem em minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos João 8,31 Jesus verdadeiramente habitará E se estabelecerá Permanentemente em seu coração A presença dEle O levará a estar profundamente Enraizado em amor Para que você Possa experimentar desse amor E ser cheio da plenitude de Deus Em todo o seu ser Em Efésios 3,17 a 19 diz Que Cristo habite pela fé em vossos corações E que sejais arraigados e fundados no amor Assim tereis condições para compreender Com todos os santos Qual é a largura E o cumprimento E a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede Todo conhecimento Para que sejais Plenificados Com toda a plenitude de Deus Oh glória Que esta mensagem Tenha falado Profundamente ao seu coração Vamos agora Ao testemunho de hoje Meu nome é Roberto Eu sou de São Paulo Eu venho de uma separação De um casamento de 25 anos Eu já estava desempregado há um tempo Vim parar num quartinho Sem televisão Na casa da minha mãe Eu importunei tanto Minha ex E a minha filha Que elas me bloquearam Nas redes sociais No whatsapp Em tudo Eu fui consultar um psiquiatra Direto Ele me receitou uns remédios E aí eu resolvi Que eu ia me suicidar E tomei todos os remédios dele E tentei o suicídio duas vezes O senhor foi maravilhoso Não me deixou ir Hoje eu vejo Que eu só não consegui Efetivar esse suicídio Porque ele tem uma obra na minha vida E eu estou aqui hoje disposto a cumprir Quando eu tentei esse suicídio Minha esposa desbloqueou o whatsapp Me mandou a mensagem do casulo Me mandou a mensagem do casulo A mensagem sua Irmão Vinicius E me bloqueou de novo A partir daí Foi difícil Mas eu consegui Eu digo que eu consegui Porque eu estou conseguindo Então eu já tomei posse É difícil Mas eu consegui O que me despertou muito Foi Efésios 1.3 E Efésios 2.6 E fora a sua mensagem Que eu acho que está em Pedro A metanoia A mudança de mente Hoje em dia eu confesso E o Espírito Santo Toma um pouquinho mais De espaço na minha mente Eu confesso E ele vai tomando espaço A partir de você Eu comecei a seguir também O Reinhard Hittler Não sei se é esse o nome Correto dele Mas eu te sigo Em todas as lives Inclusive já me inscrevi No canal da sua esposa Da Thais Já assisti a primeira live Achei maravilhosa Eu vou precisar muito Das lives dela Porque eu estou separado Mas graças ao meu bom Deus Minha mudança de mente Já está mais adiantada Eu já estou frutificando Eu sou um cara feliz hoje As pessoas olham para mim E não entendem Por que eu estou tão feliz Na situação que eu estou Mas eu vou dizer Eu quero estar na pista Eu vou voltar a trabalhar Vou me levantar Eu tomei posse De Efésios 1.3 Já estou abençoado Só estou esperando sim O amém Estou no final do meu deserto Em nome de Jesus E aí eu vou precisar muito Das mensagens da irmãzinha Thais Porque eu vou querer Refazer minha vida assim E Efésios 1.3 Eu já me tomei posse também Eu vou refazer Eu vou refazer minha vida Financeira Emocional Sentimental Tudo Isso tudo eu devo a você E a nova aliança Eu não sabia Eu não sabia Eu andava pela lei antes E andava cabisbaixo Culpado Não tinha paz E hoje Graças a nova aliança Graças a você Que eu tive esse entendimento Eu tenho a paz Que o mundo não entende Eu tenho essa paz Então é esse meu depoimento Eu só tenho a agradecer Um beijo no coração de vocês Casal lindo E se Deus quiser Quando eu me levantar Eu vou dar uma passada Em João Pessoa Eu vou querer te conhecer Pessoalmente Os dois Eu e minha nova namorada Noiva ou esposa Um abração Muito obrigado Fiquem com Deus Aproprie-se da verdade Da obra consumada da cruz A nova aliança é uma realidade E mudará sua vida radicalmente Compartilhe essa mensagem Para difundirmos esta verdade ao mundo Te amo Em Cristo Jesus